Música Vamos ver esse motor aí se funciona mesmo rapaziada Vem uma acelerada básica aqui no novo Need for Speed Vamos lá Manolo Vamos lá motorzinho Cavalo doido mano Vem uma manolo Vem uma manolo pra cima Uhul Que é castela doido mano Cavalo doido mano Vem uma manolo Vem uma manolo Vem uma manolo Cê num baixar não mano Vem atrás não Castelo é doido Vem não Vem não Vem não Vem não Não mexa Ah me atrapalhei aqui Vem não Venha não, não venha Venha não, não venha Dano crítico ao veículo Travada da porra Venha não, mano Na curva aqui é um cavalo louco Sai de baixo, monolo Que é um cavalo louco, mano Sai da cola Castela louco na fita Ihuuu Cadê a escana? Auuu Vacilei, vacilei, vacilei Vacilei, vacilei Eita boa E o mano na cola é E o mano na cola é É, termina aí, monolos Bati, já danificou o carro todo Desgramei o carro todo Miserável Só foi só uma Uma representaçãozinha aqui no Need for Speed Ihuuu Cavalo louco, cavalo louco Valeu aí pessoal Livre Ciclo Leptinho Legenda Com